Então, eu sou Yara Torrente, sou vocalista da banda mais bonita da cidade e essa música que a gente fez se chama Maré Alta essa música foi gravada no nosso segundo disco em 2013 que se chama Mais Feliz da Vida e é bem legal essa música porque a gente não é uma banda que compõe a gente é uma banda intérprete, ou pelo menos até então já que temos planos e eu estava pensando agora e é muito legal porque na verdade essa música era quando o Rodrigo era da banda o Rodrigo Lemos, o Ro e a gente já tinha conhecido o Tibério o Tibério Azul, que é pernambucano que foi nos apresentado pelo China e que é um amigo muito querido e o Rodrigo teve a ideia de fazer uma melodia e mandar para o Tibério botar a letra e talvez essa tenha sido a primeira parceria de composição da banda mais bonita que o Ro fez especificamente para a banda então ele fez uma melodia, eu me lembro no Culele até e mandou para o Tibério e o Tibério voltou com essa música e quando eu ouvi eu fiquei muito apaixonada pela música mas ela me causava uma sensação ambígua porque eu não entendia se a maré alta era uma coisa positiva ou negativa no sentido de que era uma coisa que estava acumulando uma coisa que estava desaguando e isso foi mudando conforme os anos então dependendo de como eu estou, canto como uma coisa mais que não vaza e dependendo de como eu estou, canto como uma coisa que desagua no sentido de alívio e aí a gente ficou muito tempo sem tocar essa música nos shows e daí em algum momento eu fui ouvir novamente o Mais Feliz da Vida e me deparei com essa música e fiquei tipo muito meu, a gente precisa voltar a tocar essa música fazer uma releitura dela, fazer um outro arranjo e tal e aí a gente voltou a levar ela para o show tanto para o Duplinha quanto para o show normal e ela foi ganhando, a gente sentiu que ela contaminava a gente e daí hoje em dia ela é para mim essa enxurrada necessária essa enxurrada de se a gente não se essa tempestade não sai, ela fica dentro da gente nos confundindo então hoje em dia eu assumi esse lugar dela de que ela é para vazar mesmo então quando a gente soube da Session eu imediatamente falei para o Vini vamos ter um registro atual dessa música porque ela ficou lá em 2013 e ela é muito legal para ser revisitada então por isso que a gente escolheu a água dela com a gente me 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri